Eu sou Maria Bernadette Amêndola, contarte de Assis, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto e estou aqui para convidar vocês a assistirem o Cinema em Psicanálise, que acontece agora, dia 25 de agosto, última sexta-feira do mês, no anfiteatro da Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas, às 19h30. O filme que será exibido é Garota Exemplar e eu farei os comentários. Trata-se de um filme cuja história gira em torno do desaparecimento da personagem principal, que é a Amy, no dia do seu aniversário de casamento. E o desaparecimento dela acontece em circunstâncias tais que se criam suspeitas de que o marido possa tê-la assassinado. E as investigações que se seguem vão revelando características importantes da personalidade de cada um dos envolvidos na história. Por exemplo, a própria Amy vai se revelando como uma pessoa cuja personalidade contém elementos como falsidade, encenação, mentiras. E isso pode ter uma relação muito forte com a história de vida dela. Amy foi uma criança que fez muito sucesso porque os seus pais escreviam livros a respeito da vida dela, expondo para a sociedade os acontecimentos da vida dela. E com isso ela ficou conhecida no país inteiro como a Garota Exemplar. E os pais ganharam muito dinheiro com isso, fizeram sucesso, mas os desdobramentos na personalidade da Amy ficaram em questão. Então, é um filme que contribui muito para que a gente possa abrir uma discussão a respeito de temas importantíssimos da nossa sociedade contemporânea. Em que toda situação de exposição da vida cotidiana está em questão. Então, o tema como ética nas relações humanas, o público e o privado, o respeito ao outro dentro das relações interpessoais, dentro das relações pais e filhos, tudo isso pode ser discutido a partir do filme. Interessa, então, a pais, educadores, professores e qualquer pessoa interessada em relações humanas, e especialmente com o futuro delas na nossa sociedade. Convido vocês, então, a estarem lá para debaterem conosco esses temas. Até lá!